Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, 7 horas da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas, entre outras coisas. O pessoal que vem acompanhando, desde o início da semana, temos recebido aqui muitos autores e autoras, feito muito barulho aí, nesse comecinho de semana, e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na segunda, tá? Bom, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve, para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Bom, para a gente dar continuidade aí, né, a esse ritmo acelerado de divulgação de autores nacionais, a gente vai bater um papo agora, conhecer um pouco mais o escritor nacional, Stênio Ribeiro. Ele, que tem quatro livros publicados, contos, entre outras coisas, super topou bater papo com a gente, para falar sobre o seu processo de escrita, projetos futuros, elaboração das obras e muito mais. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, vamos ver se o nosso autor está presente? Deixa eu ver. Stênio, querido, aqui eu não consigo te enviar o convite. Se você tiver no notebook, por favor, vá para o celular. Stênio, querido, entre pelo celular, tá? Stênio, querido, aqui eu não consigo te enviar o celular. Stênio, você está aí, eu preciso que você saia e entre pelo celular, porque aqui eu não consigo te convidar, tá? Stênio, querido, aqui eu não consigo te enviar o celular. Stênio, querido, aqui eu não consigo te enviar o celular. Tênio, querido, aqui eu não consigo te enviar o celular. Estênio, querido, aqui eu não consigo te enviar o celular. E aí eu tenho o celular. Agora apareceu alguma coisa aí Eu sou novo nisso aí, desculpa Não tem problema nenhum Todo mundo De primeira viagem acontece isso O importante é que você conseguiu Entrar Pra que a gente possa aí bater papo Obrigada, tá querido? Oi, eu que agradeço a oportunidade Obrigado, viu Monique Bom Essa é a tua primeira live literária, né? É bem dizer Pode falar que eu tô começando agora, viu? Eu tô fazendo parte de Uma mentoria do Carreira Literária A Flávia Flávia, se você estiver vendo isso E agora Agora meio que tô conduzindo a minha Eu já era escritor antes Mas completamente anônimo, assim Tinha escrito algumas coisas Mas agora não Agora o jogo é outro Agora é pensar a carreira mesmo, entendeu? Trilhar esse caminho Que tá sendo apaixonante Que maravilha Você é de qual lugar do Brasil? Olha, eu sou mineiro de Posta Calda Então Mas eu moro em Jundiaí, São Paulo Eu adoro Minas Você sabe que eu sou louca Pra largar o Rio de Janeiro Pra ir embora Pra Minas Gerais Não, nem me fala Eu falo que Se pelo menos umas duas Três vezes no ano Eu não for lá pra minha terrinha Que é Posta de Calda Eu não colocar o pezinho na grama ali Eu não Abateria a ria, viu? Ah, gente Isso é bom demais Minas é um lugar que me fascina Da comida até o chão Das pessoas até a cultura Tudo em Minas é delicioso, gente Especialmente pão de queijo Pão de queijo em Minas E a caça, essa menina? Bichinha Minas, tudo de bom Saudade Você conhece o Rio de Janeiro, Stênio? Não, mas tenho vontade De ver o que está Entre os meus lugares Que eu quero conhecer Antes de morrer Minas é Minas não É Rio de Janeiro Com certeza, viu, minha amiga? O Cristo, o Corcovado E tudo mais Se você conseguir Aparecer no Rio Ano que vem Ou esse ano Mande mensagem Pra que a gente possa aí Trocar figurinhas pessoalmente Eu vou na Flip A Flip desse ano eu vou Em Paraty É bem perto ali Eu também vou Ah, então vamos Fechar esse rolê Ué Quando que você vai? Ó, é dia Vinte e vinte Três e vinte e quatro Se eu não me engano Mas depois eu te confirmo A gente se encontra sim Com certeza Caraca Eu estarei lá só um dia Eu não vou ficar todos os dias É, não Também Só de um final de semana Só Vai ser tipo bienal Eu vou um dia Vou ver todos os meus autores lá Me fala depois O dia que tu vai estar Porque aí eu vejo assim Bate com os horários Pra que a gente possa se ver Se conhecer Ah, mas a gente vai Não, a gente vai fazer bater Eu, é como assim Vamos fazer bater Esse horário Maravilha É bom Que o A eco bag do podcast Vai estar pronta Meu livro vai estar pronto Ah, eu já te dou de presente Nossa Olha que maravilha Então eu quero te convidar Pra depois fazer o jogo inverso Eu te entrevistar Pra você falar um pouco Do seu livro pra gente Que delícia Convite Vocês estão vendo O que eu gosto de mineiro, gente? A gente é bicho bom Ah, que delícia Começar uma live literária Nesse jeito Oi, senhor Eu tô vendo aqui Que você Na verdade Eu tenho que te parabenizar Por essas capas Ah Essas capas Estão Belíssimas Deixa Deixa eu mostrar aqui Eu mandei fazer minhas capas Em azulejo Entendeu? Então essa daqui É o buraco Que derramará Nossa história sobre o mundo Eu tenho também Olha É, mano Isso é vida, velho Isso é vida Olha Essa daqui É especial Essa daqui É especial Que eu fui autor Best seller na Amazon, né? Eu vendi Você tá brincando Com o buraco Que derramará Nossas histórias sobre o mundo Eu vendi no primeiro dia Mais de 400 exemplares E no final de semana Na casa dos 500 Eu fiquei em primeiro lugar Por quase 2, 3 dias consecutivos Não, peraí 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 Esse é o meu mimo Vamos entender aqui Primeiro Toda essa construção Você tem O buraco Que derramará Nossas histórias Sobre o mundo Eu tenho Que é Esse aí Não, não Não, mas tá O outro É o outro É que esse aqui é o outro Esse aqui é o nenhuma criança Eu tenho 4 Esse daqui Sim Agora vou mostrar o meu xodol Que eu mais amo de todos Que é o décimo primeiro sono O décimo primeiro sono Isso E por fim O que me descobriu a minha paixão por escrita Que é as crônicas que eu escrevia no trem Então as crônicas no trem É um livro de crônicas E você tem o inverno, né? É, o inverno Ele é só um conto Ele é um contozinho Bem curtinho Ele tem 8 ou 9 páginas só Ele foi pra um festival Que eu concorri Mas ele é só um conto Então por isso que eu não Ele não tá no altar Então Você virou best-seller na Amazon Com qual livro? Foi com o buraco Foi com o buraco Que derramará nossas histórias sobre o mundo Esse aí O buraco que derramará nossas histórias sobre o mundo A gente vai falar sobre todos os seus livros Primeiro porque eu estou Impressionada com a qualidade da capa Que você colocou nos seus livros Quem é que fez suas capas? Foi você? É o Sidney Sidney Guerra Do Escreva Seu Livro Eu aliás eu recomendo pra caramba o trabalho dele Um profissional exemplar Que ele tem todo o cuidado Todo o finesse necessário Pra escutar o autor E chegar a melhor capa De todas Ele Ele meio que acertou Certeiro Ele foi certeiro Agora o buraco A gente precisou de muitos refinamentos E ele foi sempre bom ouvinte Eu recomendo muito o trabalho dele Para todos os colegas Sidney Guerra Alguém se estiver procurando indicação Está aí Já corre lá no arroba Porque eu vou seguir Porque gente Essas capas estão maravilhosas Escreva seu livro Ele faz um trabalho legal Já pra escritores Como a gente mesmo Ele oferece o serviço E é fantástico Todos os seus livros Todos foram de publicação independente Não é isso? Todos Todos foram Publicação independente A briga agora é pra conseguir uma editora Mas todos foram até agora Publicação independente Eu tive O Nenhuma Criança Isso é até um fato interessante Deixa eu até pegar ele aqui O Nenhuma Criança Ele já foi a grande ópera E esse sim A grande ópera Virou livro E tudo mais Aí eu lancei ele com outra roupagem Aí ele virou o Nenhuma Criança Mas esse foi o único que um dia eu cheguei A fazer ele físico mesmo Mas sempre independente Eu nunca tive saco pra entender esse meio Agora que eu tô entrando de cabeça Exatamente Porque eu sou a louca da publicação independente Eu agarro, eu abraço Eu todo dia tô aprendendo alguma coisa Me meto em estudos, em cursos e etc Mano, vou trocar a figurinha, por favor Um escritor independente Que virou best-serie na Amazon A gente precisa entender O que que foi usado Como estratégia Pra você vender Não só ebook Mas livro físico Você vendeu 500, 400 exemplares Na pré-venda Ou no lançamento O que que você fez Pra que isso acontecesse? Olha A gente fala assim Na mentoria Foram ensinadas e passadas técnicas Pra que a gente possa Figurar entre os Os primeiros na Amazon E requerer a tão sonhada Plaquinha, né De autor best-seller A estratégia que foi passada Eu vivenci Eu vivi ela à risca mesmo E foi um lançamento Muito conturbado Porque Ela foi lançada no dia 22 22 de agosto Se eu não me engano E aí Foi o dia que a Amazon Saiu do ar Ninguém colocava nível na Amazon E eu com tudo Todos os contatos Que eu tinha feito Mobilizei pessoas Olha, pra você ter uma ideia Meu livro chegou até O Fábio Porchat O Fábio Porchat Falou do meu livro Pra você ter uma ideia Ele inclusive Se você entrar no meu Instagram Tem lá no sucesso Que foi o lançamento do livro Tem a parte que o Porchat Fala do livro Sabe Foi uma graça Assim Eu tinha tudo isso planejado E não deu pra ser no dia 22 Aí Lá vai eu ligar pra todo mundo E E avisar todo mundo Depois Avisar todo mundo Dar nova data E fazer postagens Foi uma das semanas Mais caóticas Mas como valeu a pena No final Todo mundo Comprou a ideia comigo Pessoas indicaram pessoas Que indicaram pessoas Aí quando você Começa a vender O volume de vendas É muito grande A própria Amazon Começa a falar Do seu livro Nos e-mail marketing Dela E de repente Eu comei Eu virei uma bola de neve Quando eu vi Eu fechei o final de semana Com mais de 500 Eu falei Meu Deus Que sucesso absurdo Você conseguiu Colocar o teu livro Físico Pra vender Na Amazon Não Não Esse foi Esse Por enquanto É só o e-book A ideia do físico Eu já consegui Uma editora Que é Que é a briga Agora que eu vou ter Uma roda de pitching Com oito editoras E aí a ideia É tentar vender o projeto Passar o projeto Né Muito bem É isso aí Agora A briga de cachorro grande Dica cachorro grande Literalmente Agora Você escreve o que? Suspense Terror Romance Qual é a tua pegada Estênio? Eu sou formado Em filosofia Né E Os meus livros E por exceção Das crônicas do trem Que é um livro de crônicas E é um livro belíssimo Eu escrevo fantasia Mas é uma fantasia Um pouco mais sombria Ele é uma coisa mais Não chega a ser terror Em hipótese nenhuma Mas ele é uma fantasia Sombria E um realismo mágico Assim Essa é a pegada Mas é uma pegada Bem filosófica mesmo É mais isso Muito bem Pra gente começar A conhecer Os livros Do nosso autor Que eu repito Estão com capas Belíssimas Eu vou disponibilizar Pra vocês Durante a live Os links Dos livros Porque o podcast É afiliado Do site da Amazon E os leitores Seguidores E ouvintes Têm vantagens Na hora de adquirir Os e-books E os livros físicos Dos nossos autores E pra gente começar A gente vai O buraco Que derramará Nossas histórias Sobre o mundo Esse título Já é muito vendável A gente bate o olho Na capa Bate o olho No título E já se indaga logo Quero conhecer Esse livro Como é que surgiu Esse título Olha Nas aulas de pitching Nas aulas Da carreira Literária Que eu estou fazendo Eu queria vender O décimo primeiro sono Que é o meu queridinho O meu décimo primeiro sono É o livro Que eu acho que mais traduz A minha essência Enquanto escritor Só que ele é um livro Muito grande Ele tem 465 páginas Pra 500 quase E aí me foi falado Olha Nenhuma editora Vai querer Que De cara Bancar Bancar um autor Independente Desconhecido E com um livro Tão grande Assim Então O buraco Que derramar A nossa história Sobre o mundo É uma prequela Dos acontecimentos Do décimo primeiro sono Onde Quem já leu O décimo primeiro sono Revisita alguns personagens Queridos Conhece um pouco Da origem deles Mas é uma história inédita Com começo Meio e fim Que não tem ligação Temporal Com o décimo primeiro sono Obviamente Alguns personagens Vão reaparecer Mas ele é uma história De origem É uma prequela Dos acontecimentos principais E eu fiz ele Obviamente Um livro menor Mas que tem toda A roupagem E todo o universo Mágico e místico Do décimo primeiro sono Ele está no No buraco E inclusive Todas as Todas as questões Morais E Que é o que permeia A grande A grande sacada Dessa saga É justamente Essa questão Moral Assim Que Que é bem Que é bem Peculiar Assim O décimo primeiro sono Então Para a gente Poder Entender O do buraco O que que fala O décimo primeiro sono O que que você traz No livro Olha Tanto o décimo primeiro sono Quanto o buraco Que derramará Nossa história Sobre o mundo Ele se passa Numa instituição Ela fica É como se fosse Um orfanato Ela fica no alto De uma montanha Nessa instituição Moram Dezenas de crianças Órfãs Só que essas crianças Têm uma peculiaridade Elas são mágicas Mas não mágicas No sentido Piu, piu, piu Pelo dedo Não Elas são mágicas No sentido De que Elas veem a vida Por uma ótica Inocente E belíssima Só que ao mesmo tempo Em que elas Em que elas Têm essa Essa beleza Ao enxergar a vida E é mágica Porque cada uma delas Tem um dom especial Elas também Têm uma maldição Todas elas Quase que Sem exceção Morrem de tristeza Aos 11 anos de idade Sem um motivo aparente Então é uma saga Que lida justamente com isso No décimo primeiro sono Não no buraco No décimo primeiro sono O professor Ele é um sobrevivente da trama Por algum motivo Ele foi uma criança Que não morreu aos 11 anos de idade Ele volta para lecionar Artes Para aqueles internos E lá ele conhece Lili Que é a grande protagonista Da saga Que é um anjo de ternura O dom dela É conversar com a tristeza Das pessoas Então se ela vê você E você por exemplo Você perdeu a sua mãe Aí ela chega perto de você E ela enxerga a sua mãe Ela conversa com a sua mãe Mas na verdade Ela está conversando Com a sua tristeza E com isso ela te cura Esse é o dom da Lili E o professor obviamente Fica encantado Pega amor de pai Por ela Só que ele Aí ele tem que tentar entender Nas raízes Da própria existência dele O que aconteceu Que ele não morreu Para que ele possa salvar A Lili do décimo primeiro sono Que se chama O décimo primeiro sono Então aí Ah, gente É Agora o buraco não O buraco Ele se passa Antes desses acontecimentos Porque quando a Lili Encontra o professor Pela primeira vez Na abertura Que é memorável Do décimo primeiro sono Ela escapa Pula um buraco no muro O buraco Justamente isso Conta a história De como é que nasceu Esse buraco no muro Que é o buraco Que liga Toda uma geração De crianças Da instituição Ao mundo externo Que é um mundo cruel Dos homens Então é Olha Eu posso estar passando Passar muito longe Da ideia Mas essa história Me lembra muito O orfanato Da senhorita Peregrini, né? É Exato Eu tenho até um box Da história aqui Tem alguma referência Ou não? Não Na verdade Nenhuma Tanto que Quando eu já tinha Escrito o décimo primeiro sono Que eu descobri Esse livro Aí eu tratei De conhecer um pouco A trama Porque parecia Que era Caralho Alguém escreveu Uma coisa que eu Que bosta Mas não Não tem realmente Nada a ver São histórias Tanto que O orfanato Da senhora Peregrini É mais uma Literatura De fantasia Mesmo O décimo primeiro sono É mais filosófico E existencialista Muito bem Agora só pra gente entender O leitor Precisa ler um livro Para entender o outro Ou não? Não Em hipótese Eles funcionam De forma independente O buraco Ele é um convite Para entrar nesse mundo Fantástico, né? Agora Não, não mesmo O décimo primeiro sono Ele existe E o buraco existe Então o buraco Tem começo Meio fim Ele termina Só que ele termina Com esse grande Gancho Um convite Para o leitor Conhecer Obviamente E se quiser Não é obrigatório O décimo primeiro sono Mas o décimo primeiro sono Ele funciona De forma independente Tanto que Nem os personagens Do buraco Estão no décimo primeiro sono O principal Que é o Enzo Ele vai aparecer No décimo segundo sono Que ele é Obviamente O décimo primeiro sono Ele é pra ser Uma saga Ele é pra ser Uma trilogia De livros Então no décimo segundo sono É que o Enzo aparece Que é o protagonista Do buraco Muito bem Então pra gente Conhecer aí O décimo primeiro sono Mostra a capa Pra gente Estênio No livro Por favor Um belíssimo trabalho Imagina-se Tá lindo Imagina-se Dentro dos portões De uma instituição Muito parecida Com um orfanato Onde todas as crianças São mágicas Ao seu modo Vivem suas ternuras E purezas Longe de um mundo cruel Que as mantém em segredo Por conta de uma maldição Que as mata de tristeza Quase sempre No décimo primeiro aniversário O Estênio Poderiam ser adultos Poderiam ser idosos Poderiam ser Jovens De trinta anos Por que crianças? Já que criança É tão sensível Todo mundo se impacta Quando tem criança É E esse livro Não pega Não pega leve Mas é justamente isso A grande analogia da trama É justamente O que morre dentro de nós Quando a nossa criança morre Quando E é basicamente isso Quando a gente cresce Algo se transforma Dentro da gente A nossa criança De certa forma Padece A grande metáfora Da história é essa E o grande Punchline Assim é Até onde você está disposto A ir para manter A sua inocência viva Que é a grande saga Do professor Até onde ele está disposto A ir Ao final do décimo primeiro sono O grande questionamento É explicado Por que as crianças morrem? Só que isso é só o começo De uma De uma longa história Que ainda Que ainda está por vir O Stênio O que você diria Para a tua criança? Se ela aparecesse Na sua vida Eu tenho uma Eu tenho uma De cinco aninhos Inclusive Ela chama Camila Que é uma Das Das crianças mágicas O décimo primeiro sono Que chama Camila Que é Que ela Puta Eu sou apaixonado Por essa personagem E quando a minha filhinha nasceu Eu gostaria tanto Que ela chamasse Camila Sabe É tão pessoal Esse nome para mim Que coisa fofa Fica aí O questionamento O que vocês diriam Para a criança De vocês Se vocês se encontrassem Com ela Eu sei Foi mal Foi mal Foi mal Da Daquela atriz Que ganhou o Oscar É a Viola Vai e Viola Vai e Viola Vai e Viola Estou doido para estar lendo A Viola E ela faz o tempo todo Durante a leitura Porque a infância dela Foi muito difícil De fome De violência De pobreza E miséria E a última cena Do livro Da biografia dela Ela fala assim E de repente Eu me dou Eu me encontro Novamente Com a Viola Que um dia Foi criança E ela está olhando Para mim Com toda aquela coragem De uma coragem Que eu nunca tive Na vida E ela está ali Na minha frente Com seis anos de idade Me olhando E perguntando E aí É só isso Que você tem para dar Então A última cena É ela conversando Com a Viola Pequena A criança Que um dia Ela foi E é Sensacional Quem não leu Leia Porque essa analogia Da criança Ela é poderosa Ela é poderosa A ideia É ser poderosa É botar o autor Para pensar O leitor Para pensar E se conectar Com a criança dele Bom Rodrigo Um professor Que já foi Uma destas crianças Nesta peculiar instituição Por algum motivo Não morreu No décimo Primeiro aniversário E sobreviveu Ao maior segredo De todos Isso aí é spoiler Né? É o começo Da saga Ele já vai falando Que ele é o sobrevivente E tudo Não Mas o segredo É spoiler Né? O segredo É spoiler O segredo É spoiler Nossa Para contar o segredo Eu teria que contar Toda a história Ó Eu vou ler teu livro Na verdade Eu vou esperar A gente se ver Na flip Para comprar teu livro Estou logo te avisando Nossa senhora Leva o meu exemplar Autografado Será um prazer Mas longe de viver Uma vida de plenitude Ele retorna Para lecionar Artes Na instituição Devastada Por uma vida De loucura Depressão E abandono Esse Rodrigo Tem uma bagagem Bensa Né? Ele movimenta Fala Pode falar De certa De certa forma Eu acho que essa É a grande questão Né? Tá Ele não morreu Ele não morreu Mas de certa forma Ele sobreviveu também Levando uma vida De tragédias De E isso é muito Isso é muito Aprofundado Na narrativa Né? Quais foram as tragédias Pessoais dele E o que levou ele A voltar? É Eu percebi aqui O que você deu Uma Você inseriu Na tua trama Não só Esses segredos Que a gente Tem que ler Para descobrir Mas Assuntos como Depressão Como tristeza Você envolve Criança Tem um mundo Adulto Também Que vai se mesclando Ô Stênio O que te inspirou A escrever Essa trilogia Que já vem O segundo O segundo não O terceiro volume É É que na verdade O buraco Ele não faz parte O buraco Ele é uma prequela Porque a trilogia É o décimo primeiro sono O décimo segundo sono O décimo terceiro sono O buraco Ele funciona independente Ele é um convite Ele diz Vem cá Vem cá leitor Vem conhecer esse mundo aqui Que talvez você goste Ah Entendi Décimo primeiro sono Décimo segundo E o décimo terceiro sono Quando você começou A produzir a história Você já sabia Que ia ser uma trilogia Não É que na verdade O décimo primeiro sono É um tanto quanto pessoal Ele foi um livro Eu comecei a escrever Para espantar demônios internos Assim A minha esposa Ela fala Que eu Que quem lê Me conhecendo Sabe que todas as crianças Na instituição Sou eu Assim como o professor São pedacinhos de mim Então Então ali tem Tem muita questão E todas as crianças E os acontecimentos São muito devastadores Assim Eu levanto muitas bandeiras E espero fazer isso Com mais absoluto Desrespeitos Com essa história Inclusive o buraco Também Eu levanto algumas bandeiras Lindas Que eu espero Que um dia ressoem Sabe Mas é Escrever o décimo primeiro sono Ele foi Esse convite Para mim Internalizar Só que Conforme eu ia escrevendo Eu não tinha fim Eu não tinha fim E eu fui tentando Quando ele estava muito grande Um amigo meu Num dia que eu encontrei Ele falou assim Cara Para por aqui Para por aqui Lança isso Depois você faz uma continuação Porque um dia você vai chegar Com um livro de mil páginas No Mob Dick da vida E ninguém vai querer ler essa porra E foi o que eu fiz Eu dei uma pausa Eu encerrei Eu fechei um ato E aí começa o segundo E depois o terceiro Mas isso paralelo Com outros projetos Porque eu sei que Continuações Assim De sagas Não costumam ser Bem rentosas Então Porque o cara Ler o décimo segundo Ele tem que ter lido O décimo primeiro Não necessariamente Ele vai ter lido Então eu vou escrevendo A continuação Conforme vou escrevendo Outras coisas E esta sim Para buscar editora Para buscar parceria Eu quero dizer disso Eu cheguei a essa conclusão A vida Excelente Agora O buraco Que derramará Nossas histórias Sobre o mundo Novamente Em um orfanato No alto O cenário Eu morei lá Eu morei lá Na Alemanha Por um tempo Da minha vida Então É que na verdade Quando eu morava lá Eu meio que me apaixonei Pelo local Eu realmente morava Nossos lugares Que tinha umas montanhas E eu fiquei imaginando É um orfanato Mas assim Ele começa Eu não quero parecer Tipo Whitewashing Não Colocar o livro O desfecho Dessa saga É no Brasil Então eles começam Na Alemanha E eles vão acabar No Brasil E eu no Brasil Quero conversar Sobre as mazelas sociais Do Brasil Porque esse livro Também tem essa pegada Um pouco sociopolítica Mas eles terminam aqui Mas eles começam lá Pois é Porque eu já ia Inclusive Você já até respondeu A minha pergunta Sobre Esse cenário Na Alemanha Tá aí Ele morou lá E aí A gente tem um Enzo Não tinha outro nome Para você colocar Tinha que ser Enzo? Você sabe que nome De personagem é É É complicado O nome de personagem A gente fala Eu preciso criar um nome Para esse cara aqui Eu não sei De onde eu vou tirar Eu vou colocar ele Enzo É muito É muito Geração Z Não é? Enzo Eu concordo Enzo Esse livro Era que na época Nem tinha Enzo Mas não tem como repensar Porque eu já tenho Uma parte dessa No segundo Escrito E tá todo ele Lá O Enzo Então vai ficar o Enzo Não tem nenhuma Valentina Não, né? Na história Não, mas agora Mas agora que você falou Achei o nome bonito Quem sabe? Eu vou colocar Uma Valentina Na história Muito bem, gente Que graça Esse Enzo É Você falou Que ele era Um dessas Crianças Do orfanato Não é isso? Não, não O Enzo não O que é O que é Um sobrevivente É o professor Rodrigo No décimo primeiro sono O Enzo não O Enzo Ele é uma pessoa Quem é o Enzo? Ele parece lá Ele já começa Na instituição A gente conhece um pouco Da história dele Mas ele já tá Na instituição E ele trabalha Como um reparador Lá Ele é uma pessoa Sem importância Entre aspas, né? E ele não quer papo Com ninguém E ele também Assim como o professor Rodrigo Ele também Sofre de depressão E ele tem a depressão Dele encarnada Esperando por ele No lado de fora Da instituição Porque quando ele Entra na instituição Toda aquela Plenitude Mantém ele Aquecido Mas a depressão Tá ali fora Tá esperando ele E é claro Que em determinado Momento da trama Ele vai se encontrar Com essa depressão Aí eu já faço O gancho, né? Imagina quando a Lili Do décimo primeiro sono Encontrar o Enzo Que ela não vai fazer Com essa depressão dele Já que ela conversa Com a tristeza das pessoas, né? Vão ser Vão ser momentos memoráveis Assim Da narrativa Que você construiu Exatamente Para conversar Com a depressão É com a tristeza É fantástica Essa ideia É E ela é muito bela Porque os melhores momentos Décimo primeiro sono São elas conversando Com o fantasma Do professor, né? O professor Ele tem vários fantasmas, né? Que o assolo E ela vê como fantasmas mesmo Só que ela não tem medo Ela é uma criança linda Então ela vai lá E ela conversa com essas E assim ela vai curando O professor Que cada vez mais Precisa salvar ela Porque o mundo não pode Não ter a Lili, entendeu? E aí Toda a surgência, né? Bom A sua rotina É realizar Os pequenos serviços locais Aos quais É ordenado Enquanto procura Não se envolver Com os internos Especialmente As crianças Que com seus Dões mágicos São amaldiçoadas Com a certeza De uma morte Iminente Aos 11 anos E sem nenhum motivo Aparente Você coloca aí Esse dom Nessa personagem E quais são Os outros dons Que você distribui Nas crianças? Olha No Buraco São três personagens São três São quatro, né? Se a gente contar a Vick Vick é uma cadela Que é Que é uma das protagonistas Dessa história também Mas São as três crianças Do Jonas O Jonas Ele consegue Tecer Ele consegue Tecer os fios da vida Ele sabe a resposta Para todas as perguntas Então ele Então ele Ele consegue Olhar para você Ele consegue ver Você como um fio E ele consegue saber Tudo relacionado A sua vida Então ele Esse é o grande dom dele A Ayla, né? Que leva esse nome Porque é amiguinha A melhor amiguinha Da minha filha Que eu acho o nome lindo A Ayla Ela é cega E ela Ela é cega Só que ela consegue Enxergar Ela consegue enxergar As pessoas Como cores E como As cores do sentimento Que predomina Por exemplo Você é muito boa Então talvez A sua cor seja Laranja Então ela te vê Como um vulto laranja E ela sabe que você é boa Porque você é laranja E laranja é um sentimento bom É claro que quando ela Encontrar a Vick Quando ela toca na Vick Ela percebe que ela consegue Roubar os olhos da Vick Há uma alegoria Aos cães guia Que é uma das bandeiras Que eu levanto E é o outro personagem Que é o Tato Que se apaixonou pela lua Ele consegue ouvir o silêncio Então ele consegue Através da meditação Ele consegue Ouvir o silêncio Ele consegue saber O que está nas entrelinhas De tudo Porque ele consegue O silêncio Então esses são Alguns dos dons Das crianças Muito bem Lembrando que Esse livro Foi o que levou O nosso escritor A ser O best seller No site da Amazon Quando é que foi isso Estênio? Foi agora em 2023? Foi Foi em agosto Foi em 22 No mês de agosto 2023 No dia 22 de agosto De 2023 Bem recente Mostra a plaquinha De novo pra gente Aqui ó Gente Chupa Tolkien Chupa Tolkien Qual o nome dela Do Harry Potter? J.K. Rowling J.K. Rowling Aí depois as coisas Aí depois as coisas Voltaram ao normal Eu pisciscimento E ela ali em cima Muito bom isso Agora Você virou Best seller Na Amazon Amazon entrou em contato Com você Pra te enviar a placa Como é que foi isso? Não Quando você é autor best seller Existe um contato Uma pessoa que eu contatei Que fez todo Todo o trâmite Fez todo o estudo E falou Realmente você é autor best seller E aí eu pude Encomendar essa placa Aí Ela fala É através do Panorama da escrita Eles fazem lá Não realmente Eles fazem o estudo E falam Realmente você Você pode requerer a placa Aí você Obviamente ela tem um custo De postagem De envio Mas que vale Tudo a pena Pra você colocar assim No mural Eu tô com uma escritora A Gisele Forte Ela ganhou a placa A Gisele Maravilhosa A Gisele Amigona minha Do Carreira Literária Também A gente fez uma bagunça Na Bienal Adoro Gisele Gente Eu espero De poder conhecer vocês Pessoalmente Ela postou Essa semana A plaquinha dela Também Fiquei tão feliz Gente Agora Fica no teu livro Ali Best seller Escrito Alguma coisa Pra gente saber Ou não Eu tenho obviamente Os prints No dia Ele tava como Primeiro mais vendido E ele tinha uma Coloração diferente Assim Você entrava lá Ele tava no ranking Então no dia sim Agora não Agora eu tô lá Entre Lá em 350 e pouco Lá é a vida O livro O livro do nosso autor Tem mais de 29 avaliações Assim A gente tá falando De pouquíssimos meses Você não tá falando De um livro Publicado há dois anos Não Foi publicado há dois anos Tanto que se você Ver o desempenho Dos outros livros Eles têm pouquíssimos reviews Porque eu lancei Coloquei eles lá Não tinha ainda Uma Um expertise Foi com um buraco Que eu bem dizer Comecei a trilhar Esse caminho E o mais legal foi que Depois que eu Na onda do buraco Eu falei assim Ah, eu vou Eu vou tornar o Décimo Primeiro Sono Gratuito Por três dias Na Amazon E avisei as pessoas Até com um agradecimento E ele também Foi abaixado Mais de 450 vezes Ele também ficou ali No topo De livros gratuitos Que foram abaixados Então Você Trocou num ponto bom Aí Pessoal Meus escritores Os escritores Que acompanham Todo o podcast No sábado Eu vou estar fazendo Eu não faço isso Mas nesse sábado Eu vou fazer Porque eu vou fazer Uma mini live Explicando exatamente Isso que o autor falou Como que os escritores Disponibilizam o e-book Para que as pessoas Baixem gratuitamente É diferente de ler No Kindle ilimitado Tá Isso Eu fiz isso É gratuito mesmo Em quatro dias Eu tive aí Quase Mais de 1600 Pessoas Baixando Os meus e-books Então Muita gente Não conhece Esse método Uma ótima estratégia É uma ótima estratégia É uma Exatamente Às vezes o teu livro Tá parado no e-book Ninguém lê Ninguém mexe E você Conhece Na classe técnica Não consegue Então o sábado E as pessoas Podem avaliar E elas podem avaliar Exatamente E isso aí vai gerar Cara, eu tenho Os e-books Baixados Em quatro dias As pessoas Precisam saber Como é que isso funciona Então no sábado Eu vou estar explicando Para a galera Depois eu coloco O horário lá Porque eu tenho Muito escritor Que não sabe Mexer com a Amazon Não, é Isso é muito importante Entender as minúcias Dessa ferramenta É muito importante Porque ela trabalha Com a gente Mas a gente tem Que compreender ela Botar o algoritmo Para trabalhar Para a gente Exatamente É isso que eu estou Tentando Com essa minha carreira literária E com essa mentoria Maravilhosa Que eu estou fazendo Amo as luz Estênio Amo as luz Para Agora Oi Estênio Eu estou aqui Com o seu Crônicas no trem Que é o seu Shodó Que você falou Para a gente Que livro é esse Com esse livro É porque assim Quando eu comer Eu sou bancário Na verdade Eu gosto de dizer Que eu sou escritor Sou filósofo bancário Eu sou por necessidade Fazer o que Que a minha chefe Que a minha chefe Não esteja vendo isso Mas Mas então Mas quando Eu trabalho em Jundiaí Quando eu Eu peguei o meu posto Eu trabalhava em Mairiporã Que é tipo 50 quilômetros Então eu fiquei Muito tempo Eu pegava muito tempo De trem Na ida e na volta E aí eu comecei Todo dia Eu vi Alguma Alguma coisa Que acontecia No trem Algum caos Alguma pessoa Algum vendedor Alguma coisa Que acontecia E eu comecei A escrever Esses causos Em formato de crônica Assim Todas muito belíssimas Assim E isso começou A me dar muita repercussão Porque Na minha fanpage Do facebook Eu cheguei a ter 10 mil Pessoas No meu fã E agora não Porque depois Que a minha tia morreu Que Deus a tenha Eu perdi um pouco Caminhar Depois a minha filhinha Nasceu E aí eu meio que Abandonei Agora eu tenho 5 mil e pouco Só Então eu perdi Muito Então eu estou Tentando angariar De novo Essa base bacana Que eu tinha lá E foi tudo Com essas crônicas Porque eu postava As crônicas E sempre colocava Hashtag no trem Sempre colocava isso E aí Todo dia Todo dia Uma galera Entrava lá Para saber qual Era o caos Do dia do trem E sempre muitos Belos Muito poéticos Muito Inusitados Tem quase 100 Caos 100 crônicas Desse livro Sabe Aí eu acho Que eu me devia Isso Eu peguei Compilei elas Peguei as melhores Compilei E fiz um Um ebook também Que ficou com essa capa Linda também Grande Essa capa Essa capa Tá linda Você sabe que Eu recebi ano passado Aqui no projeto Uma escritora Que ela era Empregada doméstica Ela pegava o trem De onde ela morava Que era tipo Guapimirim E ia até Copacabana Que é o mesmo tempo Que você levava no trem Então Ela escrevia Diariamente Tudo que ela via No trem E o nome do livro É de Guapimirim A Copacabana Um bairro Que ela morava Que era bem no subúrbio Até a zona sul Do Rio de Janeiro Copacabana Todos os Vendedor de bala O polícia Que não sei o que lá A mulher mal educada Brigava Aí acontece Sensacional E você vai conhecendo Pessoas Só que assim Eu sempre me coloquei Como observador Raríssimas vezes Eu interagi Com a história Porque eu sempre imaginei Cara, está acontecendo Uma história aqui Eu não quero Tem uma obra de arte Acontecendo aqui agora Eu não vou Eu não vou me intrometer E aí Ali na Terminava ali Eu já escrevia O Rascun E depois Puta, às vezes No intervalo do trabalho Ela modelava Publicava E aí Isso foi me dando Visibilidade e notoriedade Então esse livro É um xodó Para mim Por causa disso Não E você colocou Um negócio Muito interessante Na tua sinopse Que Esse livro Era Era uma forma De exercícios De escrita E observação Que você fazia Despreocupadamente Sem nenhuma obrigação Ou qualquer tipo De censura Olha que sensacional No dia a dia Cotidiano Coisas corriqueiras Ele transformou Em crônicas E lançou o livro Adorei Qual é a capa dele? Mostra pra gente Por favor Eu não desisti Das crônicas Mas agora Eu não pego mais trem Crônicas no trem É linda essa capa Eu não desisti Das crônicas Na minha página No Instagram Sempre de quarta-feira Eu Agora eu estou falhando Que eu estou de férias Então Me dou esse tempo Mas normalmente Toda quarta Eu lanço Crônica de quarta Eu falo Uma crônica Alguma coisa Aconteceu comigo Em algum lugar É sempre uma crônica São curtinhas A primeira Foi quando Porque assim Eu e a minha filhinha A gente faz aniversário No mesmo dia No dia 10 de maio E no dia do meu aniversário Eu saio pra fazer uma caminhada De madrugada Eu gosto de caminhar cedo E aí eu me imaginei Tendo uma conversa Como você falou Com a minha criança E aí tipo E nessa conversa Que eu tenho comigo mesmo Em que eu falo Que eu sinto Que eu falhei E aí eu falo Eu gostaria De te reencontrar E a minha criança Fala pra mim É só abrir a porta Ali do lado E quando eu abro a porta Minha filhinha Tá dormindo De certa forma Ela é eu encarnado Entende? É uma chance De recomeçar É uma chance De São crônicas Assim que eu escrevo Toda quarta-feira Eu tento alinhar Alguma crônica No Instagram Qual é a tua página? Arroba Estênio Autor Arroba Estênio Autor Já corre lá Na página dele No Facebook Né Estênio? Isso No Facebook E no Instagram Os dois É arroba Estênio Autor E tudo que eu publico Um publico no outro E tem o site também O site que é www.estênioautor.com.br Que lá tem todos os livros As sinopses Tem a época que eu fazia vlog Tem uma época que eu fazia vlog Também Quando eu tava lá fora Que eu passei um tempo Da minha vida viajando Eu entrei numa jornada Que eu ia conhecer minha mãe Que a minha mãe foi embora Da minha vida muito cedo Eu fui atrás dela E eu liguei uma câmera E comecei a filmar A rotina minha Eu morei nos Estados Unidos Eu fui imigrante legal Eu morei nos Estados Unidos Depois dos Estados Unidos Eu fui pra Itália Depois da Itália Eu fui pra Alemanha Passei um tempo na Inglaterra Então foi assim Um período da minha vida Que eu viajei muito E eu tinha De ligar a câmera E falar E conversar E eu fiz assim Foram Acho que Na época Se chamava Terceiros Fragmentos Que é no YouTube Vídeos belíssimos É na verdade Um videoblog Que eu falava Da minha rotina E tudo mais Também foi graças a isso Eu também tive Uma imersão Bastantes amigos Que eu conheci Dessa época Pessoas bem Coisa já Gente Ô Stênio Coloca teu site Aqui nos comentários Por favor Claro Na hora Aqui ó Ele vai botar aí E tem as páginas também Tá gente Bom Nosso autor Tem também Nenhuma criança Que também Tá lindíssima Essa capa Isso é um balanço Né Stênio É um balanço Que você reparar Tá quebrado Né Ele é O que que fala Esse aqui é o xodó Da minha esposa Ela falou que Ela só casou comigo Porque ela é apaixonada Pelo demônio Que nesse livro Tem um demônio Né Eu não sei Como você vai perceber Eu tenho esse negócio Com a questão Da Da inocência Da infância Né Também Esse também Fala sobre crianças Só que esse é uma outra pegada Na verdade É uma pegada Mais filosófica Só que esse é o livro Mais cheio de humor Assim Que eu tenho Ele é sobre O céu e o inferno E uma criança Na verdade Tem o céu E o inferno O diabo Ele reivindica A alma das crianças Que vão morrer Na fase áurea De suas vidas Por que que ele fala Se Se quando a gente nasce A gente está incumbido Do pecado original E uma criança morre Ela não tem pecado Logo Ela tem que ir pro inferno Não pro céu Afinal Ela tem o pecado original Então na balança Das questões existenciais Ela tem que ir pro inferno E o diabo Lança essa E fala Olha Eu quero as crianças Pra cá E se em sete dias Vocês não derem A primeira criança Pro inferno Vai ter uma guerra E os anjos Naquela Amiguice Não sabem o que fazer E os demônios Estão preparando o inferno Pra receber a primeira criança Nesse tempo Em sete dias Uma morte Que é a morte mesmo Sabe Ela vai lá E colhe a alma da pessoa Ela recebe um comunicado Pra em sete dias Ela colher a alma Da primeira criança Mas nem ela sabe Pra onde que vai Se pro céu Pro inferno E aí o livro Ele segue essa trajetória Esses sete dias Da morte De Martino Buscar a primeira criança Enquanto no inferno Está havendo uma revolução Pra receber a primeira criança Mas um demônio Que é o Ivan Que é o personagem Que cativou minha esposa Ele não quer receber a criança Então ele está fazendo de tudo Pra boicotar os planos Do diabo Por dentro Porque ele fala Que o inferno Não é o lugar pra criança E no céu Os anjos estão Estão se preparando Não sabem o que fazer Não sabem se devem entrar Ou não Numa guerra com o inferno Mas Ada Que é um anjo Ela também está investigando E decidindo O que ela vai fazer Pra tentar conter essa crise E nesse meio tempo Nesse burburinho Lira Que é a primeira criança Está se encaminhando Pro seu fim trágico Mas ninguém sabe ao certo Pra onde ela vai Se pro céu Ou pro inferno Tinha Tinha Botei um link aí Pra vocês Nos comentários Do livro Nenhuma criança Tô chocada Esse livro Sona E a grande ópera Eu mudei Pra nenhuma criança Mudei a capa Dei algumas alteradas No texto base Também E aí eu resolvi Me relançar Relançar esses livros Com outra roupagem Até pra poder Concorrer a prêmios Em festivais E tudo mais Não E ó Vou te contar um negócio Tá muito mais bonita Essa capa Sim Muito mais vendável Parece capa De livro De escritor Estrangeiro Eu adorei É Pra vocês verem Como capa vende Hein Porque eu quero Os livros do autor Por causa das capas Também Tá É porque eu tô conhecendo Porque se eu não conhecesse Eu compraria pelas capas Capa vende Tá gente Essa é a ideia É contratar um profissional Pra tornar Essas minhas histórias Vendáveis Exato Porque a gente escreve Pra ser lido Você é melhor do que ninguém Sabe isso né amiga É verdade É verdade Agora O Estênio Você tem aqui Um inverno Sobre nunca mais Sentir frio Isso Você falou que não é um livro É um conto Na verdade Né É uma história Deliciosamente real Né Que me aconteceu Um dia Que eu fui visitar Um amigo Edão Se Edão Estiver aí Oi É Que eu fui visitar Esse meu amigo Em Campinas E eu peguei um ônibus Só que acontece que nesse ônibus O ar condicionado O ar condicionado O ar condicionado estava quebrado Só que ele não estava Tipo Não tinha Estava funcionando demais Assim Então assim Era muito frio Dentro desse ônibus E aí eu sento Perto de uma garota E eu me apaixono Por essa garota Só que Só que eu não tenho coragem De chegar nela E oferecer a minha blusa E aí rola todo um devaneio Metafísico Existencial Na minha mente Tudo pra Porra Vai lá e converse com a garota Não Eu nunca conversei com a garota Afinal é esse Mas A história E o devaneio Valem o conto Gente Que sensacional Em uma viagem tranquila E pacífica De menos de uma hora De duração Um jovem Reflete Sobre sua existência Tecendo analogias Sobre a temperatura Sua predisposição A aceitar o amor Em sua vida Ao mesmo tempo Em que se apaixona Por Júlia Uma jovem estudante De psicologia Que sentou-se Na pontrona Ao lado Gente Tem oito páginas O conto Eu deixei o link Pra vocês acessarem Já corre lá no Kindle E leia Porque tá Disponível Gratuitamente Pra quem é Assinante Esse eu vou ler Já tá até separado aqui Ah, esse é uma gracinha Essa capa Também Você fez Na mesma leva Dos outros Né? Ou não? É, não Mas essa aí fui eu Essa aí eu Como esse era um conto só Eu não queria investir Numa capa profissional Então eu fui lá Eu mesmo no Canva Bolei a arte E fiz uma brincadeira lá Não tem possibilidade Desse conto virar um livro solo Por exemplo Ou não? Olha Se quem sabe Se tivesse uma Uma resposta Aí Do pessoal A gente podia Transformar isso Eu pretendo um dia Lançar um livro De contos Que eu tenho alguns contos Na gaveta Assim Quem sair Com certeza Esse aí Ia figurar Entre os Entre os Que eu escolheria Pra seleção Muito Muito bem Agora Estênio Projetos Para 2024 Como é que tá isso? Olha Tem Tem muita coisa Tem muita coisa Assim Eu agora Vou terminar Minha mentoria Quero ver se eu consigo Uma editora Né? Essa é a grande Essa é a grande Jogada Com o buraco Né? Que foi esse sucesso Eu espero conseguir Uma editora Mas eu já tenho sim Eu já comecei a escrever O Avesso Que é o Que é uma Uma nova história Que Que eu pretendo lançar Eu tô escrevendo Paralelo a isso O décimo segundo E o décimo terceiro sono Que devem Um dia ver a luz do dia Então E eu tenho também As Três Marias Que é um Que é um conto de horror Esse já é bem horror mesmo Que eu também Pretendo lançar Então esses são os livros Que eu tô Que eu tô folhando E brincando Por enquanto Mas eu pretendo Lançar eles Em algum momento Entre 2024 e 2025 O Avesso Já em 2024 Ele é o projeto Que eu pretendo lançar Pra Já pro ano que vem Esse também já é um Livrão mais robusto Né? E ele Ele também é Meu xodó Ah Que delícia Agora Seus livros Estão à venda Fisicamente Aonde? Não Fisicamente ainda não Tudo em ebook Viu? Só digital Por enquanto O que eu pretendo Se eu não conseguir Uma editora Ou até talvez Pros que eu não Não tiver interesse Eu pretendo um dia Assim bancar Uma edição física Mas por enquanto É só o ebook Só o ebook Que eu Puxa Na minha cabeceirinha Aqui ó Aqui eu mantenho eles Todos Todos expostos Assim Eles são Nos azuleses Né? Meus azuleses Exatamente Lindos Eu fiz um Um muralzinho Deles aqui Justamente Para Que eu também quero Eu também quero Pegar eles Cheirar eles Adormir abraçado Com eles Amassar eles Mas Mas não rola É assim mesmo A gente fica É louco Com os livros físicos Muito bem É tudo de bom Né amiga? Eu ficaria aqui Com você Pelo menos Mais uma hora Bater no papo Que delícia Que foi Muito gostoso Conhecer o seu trabalho Conversar com você Saber que estaremos Na mesma feira Agora em novembro Nós vamos tirar uma foto Fazer umas lives lá Fechou? Com certeza Super fechado Eu só tenho que te agradecer Pelo tempo Pela disponibilidade Te desejar mais sucesso Que você volte ao podcast Sempre que você quiser Nossa Obrigada Tá nos meus planos Tá nos meus planos Com certeza Viu? Só te agradecer Obrigada Olha A surpresa do final Aqui A minha A minha criancinha Fala tchau Oi gatinha Tudo bem? Esse é o meu Anjinho Tá vendo? E essa daqui Nada de ruim Vai acontecer com ela Que delícia Futura escritora Também, né? Ah, eu adorei Que esses dias Ela chegou Pra minha esposa E falou assim Que o que ela quer na vida É fazer as outras pessoas rirem Porra Me arrebentou no meio Isso aí Mantenha assim Essa mentalidade Estênio Querido Muitíssimo Obrigada Tá? Valeu amigo Prazer te conhecer E espero voltar mais vezes Viu? Com certeza Quero agradecer Todo mundo Que entrou Que saiu Que ficou aqui Com a gente Deu uma galera Acompanhando Estênio Muitíssimo Obrigada a vocês E já já Eu volto Com mais bate-papo Literário Estênio Beijo querido Obrigada Parabéns Ótimo trabalho Viu? Valeu